A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os inscritos neste canal e a paz do Senhor Jesus Cristo para você também que ainda não se inscreveu neste canal. Este canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 185 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E também todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre sonhar pulando de uma ponte. Você já sonhou pulando de uma ponte e não sabe o significado? Então assista este vídeo até o fim e você irá se surpreender com o significado. Mas antes disso eu peço a você, se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. Vamos lá? O que significa sonhar pulando de uma ponte? Significa que você já não está tendo mais confiança em si mesma e se for homem, em si mesmo. E você está sentindo que você está exigindo muito de si mesma ou de si mesmo e você não está tendo força para reagir. Então este sonho de sonhar pulando de uma ponte está indicando para você que você está com falta de reação, que você está com falta de confiança e que você está exigindo de você muito. Então não exija de você além da capacidade que você tem. Porque se você exigir muito de você além da tua capacidade, não vai dar certo. Você vai ter problemas lá na frente. Então tenha mais certeza, tenha mais confiança e não se cobre muito. Deixa a cada dia ser resolvido conforme a tua capacidade. Também sonhar pulando de uma ponte está significando que você está querendo desistir de tudo, que você está querendo parar, está significando que você achou que você não vai atravessar essa longa caminhada, esse longo projeto. Significa também que você está achando que você não vai chegar a realizar os seus objetivos. Mas tenha paciência, não se desespere, não se desanime e tenha confiança, porque este sonho está indicando que é para você reagir. Nunca nós temos uns sonhos que não é para reagir. Os sonhos são alertas para que nós possamos reagir e erguer a cabeça para que Deus possa nos abençoar no nome do Senhor Jesus. E este sonho é para que você reaja, tenha confiança, pare de ter incertezas, não desanime, vai até o fim, que Deus vai abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus.